Onde está o ursinho? Onde está o ursinho? Achou! Bem-vindo, gente, a mais uma prainha gente fina! Comigo, ursinho, e com as meninas delícia! Olha os ovos de Páscoa delas, que lindo! Porque hoje é Páscoa, Jesus! E pra comemorar a Páscoa, começa agora mais uma prainha gente fina, meu Deus! A moda agora é usar as perucas de vesgo e tocando hook. Todo mundo está usando, o Brasil inteiro está usando, e agora a gente está exportando também, pra onde? Argentina. Argentina! E olha só, ele está um fã do programa, que ele namora uma ex-integrante. Olha ele era um besito, olha aqui. Nossa! São Jorge. São Jorge. Um sorriso de uma mulher arrependida. Ei, nós é! Tchau! O que é isso? Você está com um bafinho? Tchau! O que você tem com o que você tem com o meu bebê? Nada! Suvaco, eu vou passar no seu suvaco porque tá babado Depois seu suvaco vai dar problema E aí a senhora reclama de mim Gente, tem que também, gente, passar no suvaco Tá o quê? Olha, isso aqui é utilidade pública, não erotismo não Tu é sambista? Mais ou menos Tu manda aquele, ó Alô, setor 3 Vamos ver se eu consigo mandar mais álcool Alô, setor 3 Alô, setor 3 Alô, setor 3 Do Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões Viveu no tudinho, pastel crocrante feito em casa O que você quer falar? Como é que é? Eu sou Maria Lenk, um S de piscinão O que significa isso, minha senhora? Uma nadadora Quem é a nadadora? Ela que morreu O que tem isso a ver? Eu A senhora é a nadadora? Não A senhora é o quê? Maria Lenk Homem-pássaro As crianças malvadas que amassam ovos de chocolate no supermercado É crime amassar os ovos de chocolate Isso pode custar dinheiro Ilustre dinheiro para os mercados Ilustre dinheiro Não pode machucar os ovos de chocolate Se quiser comprar, compre Se não quiser, não compra Deixa lá É só não precisar quebrar Mas e se o chocolate for amargo? Se o chocolate for amargo A pessoa não deve comer Aí quebra? Não, daí joga fora Quebrando Quebrando, joga fora Se for meio amargo Pode jogar no argentino? Pode Obrigado Homem-pássaro Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Avisem essas pessoas desavisadas Na placa de perigo Bota o pinoclo no olho direito Isso, avisem Avisem elas Avisem Tá dormindo? Vamos acordar! Tá na hora de acordar! Por que tá na hora de acordar, entendeu? Quanto tempo de sono? Profundo? Segui a sonhar? Segui a sonhar. Com quem? Sonhei com a... Bela Roma. Quê? Eu nunca vi esse prato antes. Vocês são testemunhas dessa panqueca à milanesa. Olha que lindo, pessoal, o prato. Panqueca à milanesa. Chique no último. O que tem aí? É queijo? Pode usar presunto e queijo, peito de peru, salame. Melhor ainda. Agora tá quentinho, né? Uhum. Eu também sei ser boazinha. Mas de novo, a mulher! É o vento ou não? É ruim mesmo isso aqui. Quanto custa o picolé? Um real. Pouco, morango, uva, abacaxi, graviola, limão. Deixa eu ver o outro. Chocolate, flocos, uva, morango, chocolate, leite condensado. Abacaxi, graviola, limão. Pouco, morango, uva, chocolate, flocos. Uva, morango, chocolate, leite condensado. Chocolate, flocos. Por que que é pra vermelha? Você não tá vendo, mas botaram um filtro, tá tudo vermelho. Botaram o quê? Um filtro vermelho, tá tudo vermelho. Mas é o cara que não tem televisão a cores. Você acha que tem alguém hoje em dia que não tem televisão a cores? Só existe televisão a cores. É o cara que tem a cores, mas tirou a cor. Você acha que alguém tira a cor pra ficar com a TV branca e preta, é isso? É. Aí não vai ver, né? Aí não tá entendendo nada. Aí é o daltônico. É, o daltônico também se lascou. Se o cara for cego. Aí não tá vendo praia nenhuma. Se for cego, não tá vendo nada. Nem que a praia vermelha em Moscou, uva. Tem um martelo e uma flor. Praia russa. Foi ruim essa aí, hein? Posso gravar, posso gravar. Pouco, morango, uva, abacaxi, graviola, limão. Uva, morango, chocolate, leite condensado, chocolate, flocos. Deixa eu ver o outro. Pouco, morango, uva, abacaxi, graviola, limão, chocolate, flocos. Vamos começar com uma música agora? Vamos lá. Se você curte uma praia, mesmo com sol forte, se não tiver banheiro, é só cagar no short. E se não tiver banheiro, limpa a bunda no coqueiro. No coqueiro, no coqueiro, compadre, no coqueiro, aonde? No coqueiro, compadre, no coqueiro. No coqueiro, limpa a bunda no coqueiro. Colografia, rápido, vai. No coqueiro, coqueiro, coqueiro. Vai, limpa a bunda, vai. No coqueiro, bora, no coqueiro. No coqueiro, coqueiro. Este foi mais uma praia, gente fina, aqui no Pânico Labante. Um beijo. Até a próxima. Devagarinho, devagarinho pra terminar. É só você cagar no short. Obrigado.